de João, as duas cartas menores de João, né, segunda e terceira João. Começamos na exposição dos primeiros versículos da segunda carta, semana passada, e hoje nós vamos completar. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, na segunda carta de João, o capítulo, só tem um mesmo, é o capítulo 1, nós vamos ler do verso 7 ao verso de número 13. Enquanto os irmãos abrem, nós relembramos aqui, tinha duas palavras bem presentes nos primeiros versículos, irmãos lembram quais são? Verdade e amor, essas duas palavras estavam bem presentes. E não é diferente no restante dos versículos. Essas duas palavras, elas não vão aparecer com a mesma frequência que apareceram nos primeiros versos, entretanto o conceito delas está ali. Na realidade, são esses dois conceitos que vão delinear esses próximos versículos aqui, quando João chama a atenção daquela igreja para os perigos que eles estavam correndo. Então, vamos ler. Eu vou ler aqui, do verso 7 ao verso de número 3, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os irmãos da tua irmã eleita te saúdam. Muito bem. Falamos semana passada sobre o amor verdadeiro, a prática do verdadeiro amor, e hoje nós vamos falar sobre a verdade que liberta. A verdade que liberta. Que verdade é essa que liberta e do que liberta? É claro que há um perigo aqui, que João está chamando a atenção dessa igreja, dessa igreja amada por ele. E esse perigo são os falsos mestres, são os falsos ensinos. Então, há uma verdade que os liberta de cair nessas armadilhas que estão sendo armadas. A grande questão é que quando a gente fala sobre amor nos dias de hoje, as pessoas ligam a um certo sentimentalismo. amor não é sentimentalismo. Amor não é um sentimento especificamente, amor é mandamento. Mas o nosso amor, o amor que nós precisamos ter uns para com os outros, não é um amor irresponsável. O amor que nós devemos ter uns para com os outros, não é um amor cego, que não consegue enxergar tanto as virtudes quanto os defeitos. Pelo contrário, é um amor prático, é um amor real, é um amor prudente. E é isso que João está ensinando. Ele não está entrando em contradição quando ele fala primeiro que nós precisamos andar em amor e depois fala assim, não dá nem as boas-vindas para esses porque para vocês não se tornarem cúmplices. Ah, mas que amor é isso? Não é para amar todo mundo? Porque é um amor prudente. Não é um amor cheio de sentimento, cheio dessas coisas que nós vemos hoje aí nos filmes, nas nojelas e em tantas outras coisas. O amor que todo mundo aí está pregando, ah, é o amor, o amor. Não amam nem a si mesmos e falam sobre amor. O amor que seja eterno enquanto dure. Mas não sabem o que é o verdadeiro amor, o amor real, o amor do Senhor Jesus que é eterno. Não é eterno enquanto dure, mas é verdadeiramente eterno. Começou antes mesmo de nós sermos criados, antes da fundação do mundo. Então, queridos, é sobre este amor e sobre esta verdade que João agora, com este amor, com esta verdade, é que o Senhor agora, que João agora está chamando a atenção dessa igreja. E nós vamos observar aqui, queridos, algumas coisas do que que esta verdade liberta. Esta verdade, e que verdade é essa? A primeira coisa que nós precisamos entender é essa. Que verdade é essa? A verdade de que Jesus veio em carne. Naquele período, havia os gnósticos, haviam os docetistas, que falavam que Jesus não tinha vindo em carne. Já falamos isso semana passada e repito. E isso implicava em que se Jesus não veio em carne, então Jesus não poderia ter morrido. Se Jesus não morreu, então continuamos condenados nos nossos pecados. Então, essa era uma mentira que era contada naquele período. E qual era a verdade que João fala? A verdade é, Jesus veio. Veio em carne. O verbo se fez carne. Ele fala isso lá no Evangelho. No seu primeiro capítulo, ele já fala. Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois, na sua primeira carta, ele vai falar isso também. Nos primeiros versos do primeiro capítulo, da primeira carta, ele vai falar. Aqueles que nós estamos falando, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, aquele que nós apalpamos. Apalpamos. Não foi algo, simplesmente, assim, um vulto. Não foi uma sombra. Não foi um fantasma. Nós apalpamos. Nós pegamos. Nós sentimos a carne dele. E agora, ele fala de novo sobre isso. Qual é a verdade que nos liberta? A verdade de que Cristo veio em carne. É por isso que ele padeceu. Ele morreu na cruz do Calvário. E é por isso que nós podemos nos alegrar com a nossa salvação. Porque Cristo pagou na cruz o meu e o seu pecado. Essa é a verdade que liberta. Essa é a verdade que João está falando. E essa verdade, nós cremos nela porque o Senhor nos amou. E porque nós amamos o Senhor. Nós, agora, propagamos essa verdade. O amor deveria ser praticado por aquela igreja. O amor ao Senhor. E porque eles amavam o Senhor, eles precisavam amar uns aos outros. E é por isso que João, agora, chama a atenção dessa igreja. E a primeira coisa que a verdade liberta aqueles irmãos é da falsa doutrina. Observem o verso de número 7, quando diz. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Muitos enganadores. A gente acha que isso é só dos nossos tempos? Não. Naquele tempo já tinha muitos enganadores. Muitas pessoas propagando mentiras em nome de Jesus. Muitas pessoas falando sobre um outro evangelho que não tinha nada a ver com o evangelho que os apóstolos pregaram sobre o ensino do Senhor Jesus. Quando a gente vai lá na carta aos Gálatas, a gente vê isso. Ainda que não fosse essa mentira especificamente, mas os Gálatas estavam sendo enganados pelos judaístas porque tinham que circuncidar. E aí, não, não é só o evangelho. É o evangelho mais a circuncisão. E aí vem Paulo e fala assim, olha, se alguém vier, até mesmo eu, se vier aqui e pregar um evangelho diferente do que eu já preguei antes, seja amaldiçoado, seja anátema. Porque haviam já outras pessoas pregando Jesus mais alguma coisa. Ou, no caso aqui desses falsos mestres aqui, pregando que Jesus não veio em carne. Então, agora João, agora alerta essa igreja falando assim, se chegar alguém pregando que Jesus não veio em carne, mas ele veio em aparência de homem, não creiam nisso. Não caiam nesse engordo. Não caiam nessa falácia. Não façam isso. Isso é falso ensino. E a verdade que vocês conhecem é que Jesus veio, realmente se encarnou, viveu aqui nessa terra, pisou aqui nessa terra, e ele é Deus. E ele sofreu aqui, sofreu até a morte, morte de cruz. Essa é a verdade que liberta vocês de qualquer outro ensino que qualquer outra pessoa vier a tentar enganar vocês. Amem essa palavra. Amem essa verdade. E vocês serão libertos de qualquer outro ensino que fale contra este ensino. A verdade nos liberta da falsa doutrina, queridos. E não é somente naquele período. Hoje, pode ser que você não ouça mais que Jesus veio apenas em espírito. Mas existem outras mentiras sendo pregadas por aí. Existem outras verdades nesse mundo pluralista sendo pregadas por aí. Existem outras falácias sendo faladas por aí. E nós estamos suscetíveis a elas se nós não conhecermos a verdade. No caso daquela igreja, João estava alertando contra esses falsos ensinos. Mas e nos dias de hoje? com a teologia da prosperidade? De que você se renda a Cristo e seus problemas acabaram? É isso que a Bíblia diz? É isso que a verdade da palavra nos diz? Que é a palavra? ou qualquer outra coisa, queridos, que venha a nos distanciar da fé? São coisas que nós conhecemos a verdade e a verdade que nós conhecemos, que nós dizemos crer, nos liberta se verdadeiramente cremos. João alertou essa igreja e disse tem muitos enganadores. E, queridos, a quantidade só está aumentando. Cada dia que passa tem aí na televisão, no rádio, na internet, coisas cada vez mais absurdas sendo faladas. Cada vez mais absurdas. e nós, muitas vezes, seguimos sem colocar um filtro. E sabe qual é esse filtro? A verdade. Que o Senhor Jesus é a verdade. Nós não usamos esse filtro. E, por isso, damos ouvidos, porque é gostoso, às vezes, ouvir. Ah, então é desse jeito aqui. De vez em quando, eu chamo a atenção de uma irmãzinha aqui na igreja por conta das nojelas. evangélicas, né? Cheia de coisas que não tem nada, tem a ver com a cultura de hoje, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Cheia de inserções que não tem nada a ver com o que a palavra diz. Um dia desse, alguém me perguntou sobre a questão do de um seriado bem famoso aí, né? Creio que muitos aqui já devem ter visto o The Chosen. Eu não sabia que Tomé vendia vinho. Eu falei assim, eu também não, a Bíblia não diz. Cuidado, queridos. O seu filtro é a palavra. O seu filtro não é o que a novela diz, o filme diz, o seriado diz, ou o que os pregadores em geral dizem, a não ser que eles estejam de acordo com a palavra. Quem você tem ouvido? A quem você tem dado ouvidos? A verdade do Evangelho? aos falsos mestres espalhados por aí. Aos falsos ensinos que eles pregam. Você conhece a verdade. Você tem a verdade na sua mão. Você tem acesso a ela. Então, a verdade nos liberta da falsa doutrina. Segunda coisa, a verdade nos liberta do coração enganoso. verso de número oito. Acautelaivos para não perder aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber descompleto galardão. Por que João agora chama a atenção dessa igreja? Acautelaivos. Tomem cuidado. Não caiam nessas armadilhas. Porque o nosso coração, queridos, é, como disse o profeta Jeremias, é enganoso. é desesperadamente corrupto. Nós gostamos de ouvir determinadas coisas. Nós achamos que é verdade. Nós temos preguiça de ir lá conferir como os bereianos faziam para saber se aquilo realmente é verdade. A gente tem uma admiração grande por Paulo, mas os bereianos não levaram isso em consideração. Foram lá nas escrituras e foram olhar, mesmo sendo Paulo, hoje, o grande apóstolo Paulo, que quase alguns chegam à idolatria, não é isso que Paulo queria. Mas muitos, até mesmo evangélicos, quase fazem isso. Talvez chegam a fazer isso. Mas eles iam lá conferir nas escrituras. Porque o nosso coração, queridos, é um coração enganoso. É um coração corrupto. É o que nós falamos sobre a depravação total. A doutrina da depravação total. Nós precisamos ser sempre lembrados de que todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado. Nosso intelecto, as nossas emoções, a nossa criatividade, tudo foi, o nosso corpo, tudo foi afetado pelo pecado. Então, o que pode nos libertar do nosso coração enganoso? A verdade. é por isso que o salmista no Salmo 119, verso 11, vai dizer, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É por isso que o sábio no capítulo 4 de Provérbios, no capítulo 23, vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guardo o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O próprio Senhor Jesus alerta os seus discípulos dizendo, não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai, porque a boca fala do que o coração está cheio. O que o nosso coração está cheio? Da verdade que liberta ou daquilo que está nos fazendo escravos? João chama atenção dizendo, acautelaivos para não perder diz aquilo que temos realizado com esforço. Certamente ele está falando daquilo que tanto ele quanto os demais apóstolos estavam se esforçando para pregar, pregar o verdadeiro evangelho, pregar que Jesus veio em carne, pregar que Jesus é o único caminho, pregar que Jesus é a verdade que liberta. E se eles viessem a dar ouvidos aos falsos ensinos, aos falsos mestres, era como se eles sentissem que eles estavam perdendo. Não era somente os que estavam dando ouvidos que perdiam, mas ele mesmo se sentia como um perdedor vendo seus filhos na fé dando ouvidos a esses falsos ensinos porque o seu coração é enganoso e gostou das palavras. A gente vê isso até mesmo dos companheiros de Paulo, um deles chamado Demas que a gente vê em outras cartas Paulo louvando a Deus pela vida dele sendo um dos que mandavam lá o ósculo santo para outras igrejas que ele estava escrevendo mas chega lá na última carta fala assim Demas me abandonou tendo amado o presente século deu ouvidos aos falsos ensinos sucumbiu aposto a toda a fé ah queridos muitas vezes a nossa fé é rasa demais a gente acha que a gente é forte eu estava falando isso com os adolescentes domingo porque muitas vezes nós vemos pessoas sendo criadas na igreja ouvem ali o evangelho domingo pós domingo não sei em casa mas pelo menos na igreja nós buscamos pregar esse evangelho e as vezes o primeiro argumento que o professor usa na faculdade acaba com a fé do sujeito o primeiro argumento não precisa nem do primeiro semestre acabar a fé do sujeito já foi 18, 19 anos dentro da igreja firme parecia pelo menos o primeiro argumento contra as escrituras o sujeito já entrega a fé nós precisamos entender que o nosso coração é enganoso pode fazer menos lógica o que os outros falem mas se nós não estivermos firmes nessa verdade o nosso coração nosso coração corrupto entrega então agora João fala não deem ouvidos para que o nosso esforço não seja em vão mas para receber descompleto galardão se vocês continuarem perseverando galardão completo para vocês assim como o próprio João escrevendo Apocalipse escreve as palavras do próprio Senhor Jesus à igreja de Esmirna olha eu sei do sofrimento de vocês e vocês vão passar por uma tribulação aí ó grande também mas ser fiel até a morte e dar-te aí a coroa da vida nós precisamos dar ouvidos a essa verdade para não cairmos na tentação do nosso coração enganoso a verdade nos liberta do nosso coração enganoso a terceira coisa a verdade nos liberta de acrescentarmos a palavra nós lembramos muito bem no final de Apocalipse há um alerta da parte do Senhor por meio da escrita de João dizendo que se nós retirarmos alguma coisa das palavras vai vir coisa sobre nós vai vir castigo e se nós acrescentarmos também vai vir castigo até os flagelos serão serão derramados sobre nós então observe o verso de número 9 quando diz todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus o que permanece na doutrina esse tem tanto pai como o filho queridos é outra coisa que nos nossos tempos nós ouvimos demais agora recentemente nós ouvimos uma mensagem falando sobre as pessoas fazendo contas de quando viria o Senhor Jesus a volta do Senhor Jesus fizeram contas deram com um burro na água e aí não, não a conta não era essa é porque erramos o ano aí quando chegou no outro ano a conta deu errado de novo e Jesus não veio aí ele falou assim não, é porque passou do Santíssimo para o Santo Lugar veio, foi espiritualmente ninguém viu mesmo não uma mentira tem que vir carregada de outra mentira para dar vazão à primeira mentira e assim a mentira só vai se propagando e a verdade nos liberta de acrescentarmos a palavra vocês lembram o que aconteceu com Eva? vocês lembram da ordem do Senhor lá no Éden? a ordem foi olha vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis porque do dia que dela comer vocês morrerão dona serpente seduzindo Eva usa alguma uma parte da palavra e Eva fala assim não não é para a gente comer nem tocar ela já acrescentou alguma coisa ali nós às vezes exageramos na dose às vezes por conta do nosso tradicionalismo nesse período aqui não sei especificamente o que era esse acréscimo mas nos nossos dias esse acréscimo pode ser algo relacionado ao nosso ao nosso tradicionalismo sabe aquela coisa de não isso aqui não pode mudar porque sempre foi assim sempre foi desde quando a escola dominical tem que ser nove horas da manhã primeiro a escola dominical veio de mil setecentos e alguma coisa para cá não é uma coisa nem do tempo da reforma é do tempo de bem depois da reforma para cá não estou dizendo que é errado pelo contrário é maravilhoso a escola dominical louvado seja o nome do senhor para quem deu a inteligência de criar esse momento de ensino da palavra não é a escola dominical que eu estou criticando mas a grande questão não pode mudar o horário porque sempre foi assim o horário é santo é sacro onde está isso nas escrituras se a igreja fizer a escola dominical meio dia e o culto e o culto em vez de ser às dezoito horas às três da tarde está errado está porque tem que ser nove horas da manhã e seis horas da tarde ou sete horas que isso aí é o tradicional da igreja essa igreja aí está mudando as coisas desde quando o horário virou sacro são coisas que nós queremos acrescentar a palavra coisas que não estão aqui quase o nosso tradicional eu estou falando estou usando uma coisa bem poeril uma coisa bem pequena como um horário mas muitas coisas muitas vezes nós brigamos por coisas que não tem nada a ver com as escrituras tem a ver com o meu e o seu mal tradicionalismo existe o tradicionalismo bom e o tradicionalismo mal vocês acreditam nisso? o tradicionalismo bom é aquele que conserva a fé viva dos que já morreram o tradicionalismo mal é aquele que conserva a fé morta dos que ainda vivem então queridos cuidado para não acrescentarmos nada a palavra como Eva foi tentada a fazer como esses irmãos talvez estivessem tentados a fazer eu estou lendo um livro falando sobre a origem da terra ele traz quatro vertentes sobre a questão da origem da terra a terra jovem a terra antiga a terra a criação criação da terra jovem criação da terra antiga criação evolucionária e criação e design inteligente sinceramente meus irmãos vendo os argumentos ainda não cheguei no final mas já me sobe uma raiva eu tenho que tomar cuidado porque por ver que aqueles que creem em determinados segmentos não tem nada a ver com a palavra querem acrescentar a palavra a palavra diz assim tudo bem mas a ciência diz isso ao invés de falar tudo bem se a palavra diz isso se a ciência diz isso então a ciência está errada porque a palavra diz isso eu preciso achar um jeito de fazer com que a ciência confirme a palavra não a ciência diz isso então eu tenho que encaixar ela de alguma maneira que a palavra fortaleça a ciência é o contrário vocês estão vendo como é que é a é sutil muitas vezes e nós vamos acrescendo assim são dias literais são eras tá mas se for eras se a ciência está dizendo que é eras e aqui está dizendo que é dias literais se for eras olha só a contradição aqui 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 não mas a ciência diz então a palavra tem que se amoldar a ciência queridos não é assim a palavra não tem que se amoldar a nada porque senão nós estamos acrescentando a ela e talvez nós estejamos fazendo isso com tantas outras coisas com tantas outras doutrinas eu ouvi uma música agora recentemente observem como que as vezes nós deixamos entrar essas coisas na nossa casa nós vamos falar isso logo daqui a pouco também já fazendo um link com o próximo ponto a música vocês devem conhecer é uma música do Renato Russo que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã porque se você parar para pensar na verdade não há o que ele quer dizer não há amanhã é preciso amar as pessoas porque como se não houvesse amanhã porque se você parar para pensar realmente amanhã não há aí nós viemos e cantamos uma música que diz o que sempre há de existir novo qual das duas verdades eu creio a do Renato Russo que nós acabamos de cantar pode estar de acordo com a palavra e nós deixamos as vezes entrar essas coisas e por conta desses acréscimos que nós fazemos desses acréscimos que nós deixamos tomar conta do nosso coração e entrar no nosso lar nós as vezes sucumbimos a muitas coisas a verdade nos liberta dos falsos cristãos é a quarta o quarto ponto observem o verso de número 10 quando diz assim se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina o que ele está falando é a doutrina de que Jesus veio em carne essa é a doutrina não recebais em casa nem lhe deis as boas-vindas chegou começou a falar percebeu a heresia sai fora despede manda embora não recebe por que que João está fazendo essa ressalva aqui por causa da prática do amor dos irmãos vinham outros pregadores vinham os apóstolos vinham outros mensageiros do evangelho e os irmãos pela prática do amor abriam suas casas para hospedar esses irmãos irmãos da fé verdadeiros cristãos que pregavam o verdadeiro evangelho entretanto esses falsos mestres vendo a prática do amor dos irmãos a hospitalidade dos irmãos aproveitavam dessas coisas para também serem hospedados na casa dos irmãos e começarem a falar suas abobrinhas contar as suas lorotas falar dos falsos ensinos e aí João fala assim sejam hospiteleiros não deixem de hospedar os verdadeiros irmãos pratiquem o amor entretanto aquele que vier com um falso ensino manda embora manda embora mesmo não corra o risco de ser enganado de deixar o seu coração corrupto e enganoso ser levado ser tomado por essas mentiras manda embora observem queridos que parece contraditório mas não é não é porque eles demonstravam não demonstravam amor por essas pessoas eles precisavam pregar também o evangelho para essas pessoas mas se fossem para ser enganados era melhor primeiro se reservar para não deixar aquela mentira entrar no coração como se fosse verdade falsos cristãos queridos falsos cristãos existem em todo meio todo meio evangélico também João já alertou na sua primeira carta de que veio que havia no meio da igreja aqueles que pareciam cristãos saíram do meio de nós mas não eram dos nossos não eram dos nossos porque se fosse dos nossos perseverariam Paulo alertando a igreja de Éfeso quando chamou lá eles lá em Mileto ele fala assim olha vou falar com vocês que vão surgir lobos devoradores no meio de vocês no meio de vocês alertou aquela igreja e por isso João quando escreve o apocalipse ele fala olha tenho a favor de vocês que vocês mantenham a doutrina por quê? porque vocês estão mandando embora aqueles que dizem que são apóstolos mas que de fato não são eles conheciam a verdade ouviram a instrução de Paulo e mantiveram firmes mas caíram em outras coisas deixaram seu coração se corromper pela falta do primeiro amor deixaram o coração se acostumar com as coisas entraram no mal tradicionalismo a verdade nos liberta de falsos cristãos quando nós conhecemos a verdade nós começamos a olhar aqueles que verdadeiramente servem o Senhor Jesus de fato de verdade ah mas não julgueis para não ser julgados já pregamos em outra mensagem sobre isso né se vocês quiserem ir lá no canal do youtube deve ter lá guardado lá sobre essa mensagem julgar sim nós podemos e devemos sim julgar não podemos julgar a intenção do coração porque essa só Deus vê mas atitudes nós devemos sim julgar até mesmo para chamar atenção do nosso irmão ou até mesmo para sermos chamados atenção para sermos repreendidos precisamos sim julgar devemos julgar sim para que nós não venhamos a cair em falsos ensinos em falsas práticas é por isso que tem muita gente que seguindo esse esse viés esse caminho mas fulano lá faz também desse jeito quando erra quer dar desculpa que o outro lá que segundo ele também é crente faz errado o padrão é o outro irmão que está fazendo errado ou o padrão é a verdade das escrituras se o outro irmão está fazendo algo errado ele está errado não passa a ser certo porque o outro está fazendo errado o que é errado é errado o que é certo é certo a verdade nos diz o que é certo e a verdade também nos alerta contra o que é errado se não queridos nos fazemos como eles e aí o verso de número 5 vai nos mostrar que a verdade nos liberta da covardia verso de número 11 diz assim verso de número 5 não verso de número 11 diz porquanto aquele que lhe dá boas vindas faz-se cúmplice das suas obras más aquele que recebe percebe que o ensino está diferente daquilo que foi ouvido e mesmo assim ele deixa ele recebe ele faz amizade ele cria o laço de amizade ele está se fazendo cúmplice daquele falso ensino a verdade nos liberta disso da covardia que muitas vezes bate no nosso coração quando nós somos repreendidos mas nós damos várias desculpas mas é porque se eu não receber ele em casa depois eu perco o contato e ele me ajudou tanto a conseguir um emprego ou então ele é o meu QI é quem indica quando eu preciso de alguma coisa né então aí eu não posso perder a amizade eu não posso perder o contato você está perdendo a fé o que é mais importante para você o que é mais importante para você faz uma análise da sua vida observe o que tem sido importante observe a verdade que você diz crer essa verdade nos liberta da falsa doutrina essa verdade nos liberta de um coração enganoso do nosso coração enganoso essa verdade nos liberta de acrescermos a palavra de acrescentarmos alguma coisa que não está na palavra essa verdade nos liberta de falsos cristãos o próprio apóstolo Paulo não João o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios ele vai falar assim olha não vos associem aos impuros aí daqui a pouco ele vai explicar quem são esses impuros eu não estou falando dos impuros lá do mundo porque senão vocês teriam que sair do mundo nós estudamos com eles nós trabalhamos com eles nós somos vizinhos deles nós encontramos com eles na padaria interagimos com eles na farmácia no supermercado dando um passeio viajando eu estou falando daqueles que se dizem cristãos e de fato não são a esses não vos associeis nem comam junto com eles não se assentem na mesma mesa que eles Paulo já deu essa ordem essa instrução aos coríntios e João está na mesma pegada falando isso para essa igreja não se associem aos falsos cristãos para que vocês não sejam associados a eles tem um provérbio um texto de provérbios muito interessante se não me engano o capítulo 26 de provérbios versos 3 e 4 que parece meio meio estranho porque eles ficam justamente um sobreposto ao outro e diz assim olha ao 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 tolo ao nécio ao louco vocês não 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 fiquem batendo boca com eles para que vocês não sejam tolos igual a ele daqui a pouco ele fala assim aos tolos você responde a ele segundo a loucura dele para que você para que ele não venha se passar por sábio aí você fala assim olha é para eu responder ou para eu não responder primeiro ele diz que eu não preciso responder porque para eu não me fazer tolo igual a ele depois eu tenho que responder para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos é porque tem momentos em que nós precisamos sim responder tem momentos em que se aquilo está sendo afrontoso ao evangelho o verdadeiro evangelho nós precisamos sim responder mas existem coisas se você ficar trocando palavras insultos ou qualquer outra coisa a única coisa que você vai fazer é jogar palavras ao vento então nós precisamos ter discernimento para que nós possamos combater os falsos ensinos e os falsos cristãos e que nos liberta disso a verdade do evangelho a verdade do evangelho ela nos liberta da covardia do nosso coração para que nós possamos dar lugar a verdadeira fé a prática do verdadeiro amor é conhecer a verdade praticar a verdade que nos faz ser libertos de tudo isso aqui de tudo isso aqui João encerra essa pequena carta dizendo assim ainda tinha muitas coisas que vos escrever ele foi bem sucinto mas ele falou aquilo que era o ideal para aquele momento o principal ele falou mas havia coisas que talvez alguma dúvida que algum irmão tivesse quanto a uma pergunta ou outra que as vezes nós temos ele falou assim olha quero encontrar com vocês se Deus assim permitir e nós vamos conversar face a face vou tirar essas dúvidas de vocês não sei se ele chegou os estudiosos não sabem dizer se João chegou a ter esse encontro com essa igreja mas uma coisa é certa mesmo que não tenha dado tempo o que era principal João falou mesmo que sucintamente ele alertou aquela igreja para que eles conhecessem a verdade e que a verdade os libertasse de todas essas coisas aqui da falsa doutrina dos falsos cristãos do coração enganoso da nossa covardia e de acrescentarmos algo à palavra ele encerra né dizendo essa saudação os filhos da tua irmã eleita te saúdam ou seja não é somente João que está escrevendo essa carta mas a igreja que João estava ali frequentando pastoreando estava saudando aquela igreja e falando assim do mesmo modo que nós temos ouvido isso e tentado viver isso é o que nós queremos para vocês também querida igreja amada do mesmo modo que nós recebemos a palavra do Senhor é o que nós temos buscado entregar para essa igreja porque os desafios estão aí podem não ser os mesmos desafios que João tinha podem não ser os mesmos falsos ensinos ou as mesmas falsas doutrinas que aquela igreja nós não sabemos onde ficava não há o endereço mas foi alertada por João podem não ser os mesmos desafios mas certamente nós temos os nossos desafios hoje certamente nós temos desvios doutrinários que muitas vezes nós chamamos de irmãos já ouvi muitas pessoas falando assim o irmão da igreja tal não é igreja se aquela igreja se aquela linha teológica pensa diferente daquilo que o evangelho diz que é verdade não é irmão se o evangelho diz que é Jesus o único salvador e aquela igreja diz que é Jesus mais o sábado não é irmão ainda que pregue Jesus sendo a gente diz que Jesus veio em carne e que Jesus é o filho de Deus que Jesus é Deus e aquele segmento teológico diz que Jesus não é o filho de Deus que no princípio era o verbo e o verbo era um Deus como está na na bíblia dele bíblia novo mundo não é irmão não é porque nega o senhor Jesus como divindade nega o senhor Jesus como Deus não pode ser não podemos chamar aqueles que falam contra a pessoa de Cristo como o único salvador a pessoa de Cristo como filho de Deus e como Deus não podemos chamar essas pessoas como irmãos por mais que você tenha parentes que seguem essas linhas teológicas se não nos fazemos cúmplices deles quando nós falamos o irmão do segmento tal pai mas esse segmento você compartilha do pensamento dele você está chamando de irmão ah mas é o mesmo Deus é a mesma fé tem certeza todo o caminho leva a Deus é isso que você estava falando por mais que você diga que você não crê nisso quando nós chamamos alguém que nega o senhor Jesus como único salvador que nega o senhor Jesus como Deus que nega que Jesus é que as escrituras é a única regra de fé e prática nós estamos entregando a verdade entregando não entregando para ele a verdade nós estamos assim apostatando da verdadeira verdade e nos associando a ensinamentos que não são a verdade que Deus tem misericórdia de nós João fez esse alerta e nós sucumbimos queridos muitas vezes temos vários segmentos aí que seguem essas linhas inclusive da linha da teologia da prosperidade que as vezes a gente bate muitas vezes chama outras outras linhas aí de irmãos e nós não somos que o senhor nos abençoe e continue nos ensinando a viver a verdade e por meio dessa verdade sermos libertos dos falsos ensinos Deus abençoe amém amém fica aqui vamos ficar em pé igreja nosso pastor está completando hoje 43 anos embora um rostinho aí de de 42 e 11 meses hoje a nossa igreja já prestou uma singela homenagem a ele tivemos um almoço muito precioso aqui no salão anexo amém amém A CIDADE NO BRASIL